Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade à vigésima terceira aula de geometria analítica. Na aula de hoje, nós vamos estar vendo a posição relativa de duas retas e o ângulo entre retas. Bom, gente, isso aqui é mera, como se diz, para a gente poder entender o que são as posições relativas de duas retas. Então, nós vamos ver as paralelas e as perpendiculares. Bom, posição de duas retas, eu peguei aqui a reta R e a reta S. M1 é o nosso coeficiente angular, nosso coeficiente linear. Aqui eu chamei a reta S, M2, nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear. Bom, gente, olha só, a reta, ela só vai ser paralela se o coeficiente angular de uma for igual ao coeficiente angular da outra reta, tá? Bom, mas ela é paralela? Paralela é quando estão as duas, não é? Juntas, iguaizinhas, andando ao mesmo lado. Mas elas podem estar paralelas, coincidente, uma em cima da outra. Mas, para poder perceber a diferença, isso aqui vai ter que existir sempre. Para ser paralela, o coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. Agora, a diferença está aqui. Se ela é distinta ou se elas são coincidentes. Distintas é quando o coeficiente linear for diferente. Repara, estas duas equações aqui, ó, essas duas equações reduzidas da reta, nós temos o coeficiente angular, que foi igual, mas o coeficiente linear é diferente. Então, elas são retas paralelas distintas. As retas paralelas coincidentes, eu peguei duas equações reduzidas aqui da reta. Eu coloquei 2x menos 5 e 2x menos 5. Elas são coincidentes quando o coeficiente angular também é igual. Então, para ser paralela coincidente, além de ter o coeficiente angular igual, também eu tenho que ter o coeficiente linear igual. Agora, uma observação aqui. Podemos ter retas paralelas verticais? Neste caso, não terá coeficiente angular. Não vai ter nem o M1, nem o M2. Aqui, ó, gente, eu fiz aqui. Se elas estiverem paralelas no eixo do X, ou paralela ao eixo do Y, perpendicular no eixo do X, quando a gente fala paralela é com relação ao eixo do Y, tá? Não vai ter por quê, gente? Porque a tangente de 90 graus, ela não existe, tá bom? E agora vamos ver perpendicularidade. Quando é que a reta, ela é perpendicular? Perpendicular é quando ela tem ângulos retos. Os quatro ângulos dela serão retos. É muito fácil. E mesma coisa, eu vou ter duas retas. Esta fórmula aqui da reta, né, que eu chamei a reta R e a reta S, se a R seria M1X mais B1 e a S é M2X mais B2. Elas serão perpendiculares quando eu pegar o produto das duas, dos dois coeficientes angular, foi igual a menos 1. Ou, eu posso dizer que uma é o inverso da outra menos. Por exemplo, eu pego esta reta aqui. 2X menos 3. Eu quero que elas sejam o quê? Perpendiculares. Invertir aqui. O inverso de 2 é menos 1 meio. Vamos ver. 2 vezes menos 1 meio me dá menos 1. Então, isso é perpendicularidade. Tá bom? Aqui também, ó. Tá? Também são perpendiculares. Podemos ter perpendicularidade no caso de uma das retas for vertical e a outra horizontal. Não existe, tá, gente? Porque a tangente de zero não existe. E a outra horizontal será igual a zero. Bom, eu peguei aqui duas atividades para que vocês possam estar vendo. Qual a posição relativa entre as retas? Primeiro, esta aqui está reduzida. Esta aqui está na forma da equação geral. Então, eu passei ela para a forma da equação reduzida. Eu isolei quem? O Y, né? Então, eu fiz menos 3Y igual a menos 6X menos 8. Tá certo? Eu passei, deixei para cá. Eu... Menos 6X aqui é mais 8. Mais 8. Aqui eu troquei o sinal. Aqui vai ser menos... Menos 8. Menos 8. Passando para cá, ó. Menos 3Y. Menos 6 mais 8. Aqui foi que eu troquei. Então, ficou 3, ficou 2. Repara que esta aqui, o coeficiente angular foi o quê? Igual. Se o coeficiente angular e o B são diferentes, então elas são paralelas distintas. Acha a equação geral da reta que passa por 1 e 2 e é paralela a 2X mais 3Y mais 6. Bom, galera, olha só. Olha só, repara. Aqui também ela está na fórmula da equação geral. Vamos passar ela para a fórmula da equação reduzida. Menos 3X menos 2X mais 6. Multipliquei por menos 1, então ficou tudo positivo. Passei o 3 para cá, então ficou 2 terços. 6 dividido por 3, 2. Este aqui é o meu coeficiente angular. Certo? Agora, esta é a minha equação, mas ele quer saber o coeficiente se ela passa por esta aqui. Ora, então eu sei que o coeficiente angular é 2 terços. Se ele quer paralela, eu já sei que a outra, né, será o quê? 2 terços de X mais B. Então, eu tenho que achar quem? O B. Então, para substituir, para saber que passa nesse ponto, eu vou estar substituindo o valor de X e o valor de Y. 1 e aqui é 2. Então, B foi quanto? 4 terços. Substituindo na equação, para que ela seja paralela, nós sabemos que os coeficientes angulares têm que ser iguais. E o B é 4 terços. Bom, gente, vamos ver agora o ângulo entre retas. Considera-se duas retas concorrentes que irão se cruzar em algum ponto. Toda vez que a reta, ela se cruza, eu botei também a reta R, M1, X mais B1. E a reta S, coeficiente angular, M2 mais B2, linear. Olha, nós vamos estar sempre falando do ângulo agudo, tá? Gente, olha só, é só gravar o módulo do M1 menos M2 sobre o 1 mais o M1 vezes M2. Bom, repara só, quando ela for vertical, aqui é quando elas são concorrentes. Agora, se ela for vertical ao eixo do Y, repara que aqui, ó, eu vou ter um número. Para esta reta aqui, quando ela for vertical, o B será um número. Então, eu vou estar usando somente este ângulo aqui, ó. Essa aqui está de rosinha. Então, eu vou ter M1, X mais B1, que será quem? Tangente do teta, módulo de 1 sobre M menos 1. É muito fácil. Então, vamos ver aqui, ó. Vou pegar um exemplo. Qual é o ângulo formado entre, aqui não é em, é entre as retas. Então, eu dei duas retas. As duas estão na fórmula da equação geral. Então, vamos passar ela para a fórmula da equação reduzida. Isolo o Y, né? 2X mais 5, multipliquei por menos 1, ó. Eu encontrei o M1. Equação geral, passando para a reduzida. Ficou menos 3X, menos 1, né? Então, M2. Então, vamos jogar na fórmula. M1 menos o M2, que é M3. Menos com menos mais, 2 mais 3, 5. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 1, menos 5. E dá menos 1. Então, o módulo, né, gente? O módulo, ele será sempre o quê? Positivo. Ora, se é positivo, tangente de 1 é 45. Bom, agora eu peguei estas duas aqui, ó. Repara que estas duas aqui, eu não tenho o Y, né? Então, ela é uma reta o quê? Vertical. Então, eu vou estar estudando somente esta. Então, eu vou pegar esta fórmula aqui. Módulo, M1 vai ser menos 1. Módulo de menos 1, 1. Então, é tangente de 1, que também é tangente de 45. Tá bom, gente? Eu deixei as atividades da apostila para vocês. Um beijo!